O problema de muita gente não é que ela tem preguiça, não é que ela não sabe o que fazer, é que ela não sabe pra onde que ela quer ir. E se ela não sabe pra onde que ela quer ir, ela vai fazendo um monte de coisas pra ir pra qualquer lugar que seja de curto prazo que as pessoas estão apresentando pra ela. Então, ela não tá vivendo o caminho dela. O que ela tá fazendo, na realidade, é vivendo vários caminhos de outras pessoas ao longo do ano dela. Ela vai um pouquinho ali, vai um pouquinho acolá, vai um pouquinho ali, mas quando o sonho daquela pessoa que está fazendo, que está mostrando o caminho, geralmente o líder, e o sonho das pessoas que estão seguindo pelo caminho é o mesmo sonho, aí sim você tem um aumento de eficiência do grupo inteiro. Porque aí aquele cara não fica se perguntando o seguinte, putz cara, ainda bem que chegou 5 horas da tarde, porque agora sim eu vou seguir o meu caminho, eu vou fazer as coisas que eu gosto. Cara, isso é desgraça, porque, geralmente eu pergunto lá pra minha equipe, perguntei pra o que moé outro dia. É, meu, quantas horas por dia você estuda de copy, de copyright, né, além da We Believe? É o Believe beleza, você estuda, porque você tá aqui. Aí eu falo, cara, uma, duas horas por dia, pra ele estudar mais, eu tô meio preguiçoso, mas eu vou voltar a minha rotina e tal. Quer dizer, ele estuda copy uma, duas horas por dia, além da We Believe. Então, alguém poderia falar o seguinte, nossa, mas esse cara tem que ser pago pra estudar. Essa é a função dele na We Believe. Não, não, ele estuda porque ele gosta. Não é porque ele, não é porque ele tem que fazer aquilo e ele gosta mesmo de música, sei lá, ou de tocar num boteco. Não, não é, ele gosta de copy. Pronto. Ele faz aquilo por prazer. Ele estuda porque ele curte aquilo. E, por um acaso, ele trabalha com aquilo também e ganha dinheiro com aquilo. Pô, esse é o melhor dos mundos. Você ontem, duas da manhã, você mandou o vídeo. Cara, não precisava, né? Não precisava duas da manhã. Eu falei, cara, mas eu tive a ideia aqui, pá, pá, colocou isso aqui, pô, ficou legal e tal. Eu respondi às duas da manhã, pá, ficou legal, bacana e tal. Duas da manhã, não precisava. Mas aí que tá, não é questão de precisar ou não. É questão de gostar do que se faz. E como existem três pessoas dentro de cada pessoa. A primeira pessoa é quem você é de verdade. Essa aqui você vai demorar décadas pra descobrir. A segunda pessoa é quem você quer ser ou quem você acha que você é. Essa aqui você descobre relativamente rápido. E a terceira pessoa é aquela pessoa que os outros acham que você é. Essa aqui você descobre se você for humilde o suficiente pra ouvir das outras pessoas. O seu objetivo sempre é manter aquilo que as pessoas acham de você com aquilo que você acha que você é. Manter essas duas aqui. Só que o seu objetivo verdadeiro deveria ser ser uma pessoa melhor. É a terceira pessoa que as pessoas não olham. Que geralmente o cara ignora, sequer sabe da existência desse terceiro elemento aqui, que é quem você de fato é. E o mundo acha que é aquilo que ele acha que é. E não aquilo que ele realmente é. E quando alguém chega e fala, cara, você é muito arrogante. O cara fala, como assim eu sou arrogante? Sou o cara mais humilde que eu conheço. Se tem uma coisa que eu sou bom é na humildade. Existe aquele feedback negativo, aquela ruptura. Tipo, como assim, cara? Eu sou um cara tão legal. Os outros acham que eu sou um demônio. Cara, como assim? Não faz nenhum sentido isso. Porque o mundo está olhando para a pessoa que você realmente é e não a pessoa que você acha que você é. Quando você começa a descobrir quem você realmente é, aí você começa a entender o que o mundo está falando para você. Então, de maneira geral, o cidadão comum, ele dedica muito pouco tempo para investir, de fato, em saber quem ele é. Porque quando ele descobre quem ele é, o que ele gosta, o que ele não gosta, qual é a vida que ele deseja ter, aí ele começa a viver a vida dele. E aí ele começa a ter um objetivo muito claro, tem uma frase que eu adoro, que é do Tchavek, que é clareza é poder. Ele começa a ter um objetivo muito claro, cara, eu quero isso aqui, é isso aqui. Não é nem isso, nem isso, nem aquilo. É isso aqui que eu quero. Então, pouca gente tem a coragem de viver a sua própria história.